Sistema instalado aqui no município de São Gabriel Provoado de Batateiras, nosso cliente Cosme, da Churrascaria Paulista Que foi instalado 10 painéis 330 Com um inversor Solatec E uma bomba de 2 cavalos com 102 metros de profundidade Aqui ó Vai separando minhas onças aí, viu? O menino que diz que vai ter separado nas onças tudo aí O sistema já ganhou água Uns 8 mil aí, 8, 7 mil E aí você, achou o que do sistema aí? Nota 10, cara Gostou, né? Só o ouro, só trabalhar Coisa de luxo, viu? O futuro é o seu, hein? O que é em 18 E ali tá o reservatório, né? Reservatório pra não deixar ele cheio daqui a pouco O que é o senhor? Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau Obrigado.